Estamos de volta ao canal do Alessa nesta quinta-feira com a despedida do ídolo André que deixa o Fluminense agora de forma oficial, embarcou na tarde desta quinta para a Inglaterra onde irá se apresentar a partir desta sexta, realizar exames médicos e assinar contrato com o Wolverhampton vai realizar novos sonhos, grandes desafios pela frente após ser formado em Xerém e chegar ao profissional em quatro anos conquistar uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e o bicampeonato estadual, um ídolo absoluto que infelizmente nos deixa não tem como não ficar triste com essa saída do André mas com a sensação, e eu acho que todo torcedor tem essa sensação de que ele deu a vida para esse clube, de que ele cumpriu uma promessa que honrou a sua palavra, que marcou o seu nome para sempre na história do Fluminense e que um dia tomara, que um dia volte para vestir a camisa tricolor e foi uma despedida muito emocionante no CT Cala Sachilho primeiro com essa foto aqui que viralizou nas redes sociais um André emocionado, na sala de imprensa do Fluminense ali com todas as taças que ele conquistou pelo clube, chorando bastante no último contato ali com os companheiros de Fluminense com jogadores que ele conhece e joga desde a infância, dá para dizer assim o Martinelli, por exemplo, foi formado junto com ele da mesma geração com a diretoria do Fluminense, comissão técnica, a nova comissão do Mano Menezes enfim, um momento muito emocionante do André nessa despedida, como já era de se imaginar não é fácil, é óbvio que ele já imaginava isso, ele já projetava isso mas quando você vê a coisa acontecendo, a ficha vai caindo e enfim, a emoção vem, não tem jeito ele chegou ao CT hoje pela manhã, é o último dia dele no CT, não treinou foi lá somente para ser despedido dos companheiros, já que ele não fez isso ontem o embarque aconteceu na tarde de hoje no aeroporto do Galeão e a gente vai falar mais um pouco sobre isso aqui inclusive funcionários também que acompanham o André já há muito tempo se emocionaram ali junto com ele, foi um momento de muita comoção de jogadores mais experientes que sabem que o André foi muito importante em tudo que o Fluminense conquistou recentemente aliás, qualquer um sabe disso, ele foi uma das peças fundamentais para que o Fluminense tivesse sucesso nessas últimas temporadas enfim, agora vai trilhar o seu caminho e ele se despediu no aeroporto vou colocar aqui imagens feitas pelo repórter Igor Fernandes do GE que acompanhou lá o desembarque, aliás o embarque do André para a Inglaterra no aeroporto do Galeão vamos ver como é que foi essa despedida aqui do André da família que também foi muito emocionante o que foi essa despedida aqui do André Umlauson Inglaterra Aqui nosanyamos aqui 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 Não, não vai dar. Isso é a esposa dele, ele estava com o filhinho no colo. Não, não vai dar. 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 Nessa despedida, vou colocar aqui um trecho de entrevista publicada pela TNT Esportes. Ah sim, eu costumo falar lá para os diretores, para o presidente, para o meu empresário. Vem cá filho, vem cá filho, papai. Olha a câmera, olha a câmera ali. Olha, dá tchau para a câmera. Então, não me arrependo de nada. Não, não trocaria o que eu vivi ano passado por nada. Então, tenho certeza que eu fiz a escolha certa. E no final, tudo sempre dá certo. E teve mais proposta, conseguimos nosso objetivo, conseguimos desfrutar ao máximo. Tenho uma paixão enorme pelo Fluminense. Como é que foi despedida hoje? Muito emocionante. Muito emocionante. Eu chorei bastante lá. Colocaram os troféus lá na sala do auditório para mim. Então, passou um filme na cabeça. Foram 11 anos aqui e não é fácil. É difícil, a despedida dói, mas temos que seguir, temos que buscar voos maiores. E eu estou muito feliz. Um outro trecho aqui nessa matéria publicada pelo GE. Diz aqui, procurei dar meu máximo no Fluminense, dei minha vida. Em muitos momentos deixei de priorizar minha família para estar lá, para estar focado. Então, minha parte eu fiz. Queria que esse ano eu saísse de uma forma melhor. Mas fica o agradecimento. Você saiu da melhor forma possível, André. Da forma que dava para sair. Infelizmente, esse ano não está sendo o que a gente imaginava. Mas você foi fundamental até o último minuto. Esses pontos que o Fluminense conquistou no Campeonato Brasileiro agora. Nessas últimas rodadas. Passa muito também pelo André. Passa muito pelo retorno dele após a lesão. Como sempre, muito importante e decisivo. Dando equilíbrio ao time. Então, querendo ou não, mesmo nesse momento difícil. Mesmo após uma lesão. O André foi importante para a recuperação do Fluminense na temporada. Mesmo em meio a tanta dificuldade. E deixa o Fluminense, querendo ou não. Numas quartas de final de Copa Libertadores. Ele completou aqui um mix de sensações. Por tudo que eu vivi aqui no Fluminense. Todos esses anos. O principal, esse 2003. Foi bastante marcante para mim. 2023. A despedida é sempre ruim. Dói bastante. Mas acho que já tinha passado da hora. Sair um pouco da zona de conforto. Buscar coisas maiores. Objetivos maiores. É uma competição muito difícil. Que é a Premier League. A mais difícil do mundo. A mais disputada. É um sonho realizado. A gratidão por eles. Torcedores do Fluminense. É super recíproco. E aí. Olha só a coincidência, cara. No aeroporto. O André encontrou Douglas Costa. Que está embarcando para a Austrália. Onde vai jogar pelo Sydney. Pelo amor de Deus. Que coincidência, né? É um jogador que cumpriu todo um ciclo. Falei isso aqui hoje no vídeo para amanhã. Aqui no Canal do Leste. Ele cumpriu todo um ciclo. Ele sai. Ele é revelado. Ele chega no profissional. Se firma. Conquista títulos. Dá retorno esportivo. Dá retorno financeiro. E agora vai viver um sonho que ele adiou. Ele adiou o sonho dele. Para viver esse sonho. Com todos os milhões de tricolores. Mundo afora. Esse sonho pela Libertadores. Ele realizou esse sonho. Ele viveu o auge que um jogador pode viver. Pelo clube do coração. Pelo clube que o projetou. E agora vai para a Europa. Alçar voos maiores. Seleção brasileira também. Certamente o André vai ter mais oportunidades. E muitas oportunidades. Então o que nos resta é torcer. É que ele tenha muito sucesso, né? Um cara que... A gente vai sentir muita falta. O Fluminense não vai ser fácil. É... Olhar para esse time agora. E saber que a gente não vai poder mais contar com o André. Todo mundo sabe disso. Mas todo mundo sabia que esse momento iria chegar. Então agora é olhar para frente. Trabalhar, torcer para que o Bernal. Qualquer outro jogador que entra no lugar do André. Possa dar conta do recado. Se não com o mesmo brilhantismo. Mas que possa alcançar um nível parecido. Pelo bem do Fluminense. E que tomara que no futuro a gente possa se reencontrar de novo. Acho que essa é a sensação que fica. Uma sensação de muita gratidão de todos os lados. Porque certeza que o André é muito grato também pelo Fluminense. Que tudo que está acontecendo na vida dele agora passa pelo Fluminense. E também de gratidão para o André. Por ele ter honrado a palavra dele. Por ele ter se doado tanto ao clube. E ajudado nessas conquistas que já estão imortalizadas na história do Fluminense Futebol Clube. Assim como o nome dele. Que faz parte da galeria dos grandes guerreiros vitoriosos com a camisa tricolor. Então é isso galera. Ao longo do dia a gente volta com mais informações e mais notícias. Um abraço para todo mundo. Sei que você deve estar triste, deve estar chateado. Mas no fim das contas. Ainda mais se tudo der certo. Nesse restante de ano que tem sido bastante complicado para o Fluminense. Acho que o que vai ficar mesmo é uma sensação de muita gratidão de todos os lados. E também de felicidade. Um abraço. Tamo junto. Vamos que vamos.